Oi gente, tudo bem com vocês? É com muita alegria no coração que eu venho trazer para vocês o tour pelo nosso banheiro. Esse banheiro aqui é o banheiro da suíte, do nosso quarto, do nosso suíte master, que está pronto gente, finalmente está pronto, demorou né, demorou um pouco, mas aos poucos que a gente foi fazendo aqui as coisas, para quem não sabe, nós que fazemos tudo aqui, acho que todo mundo já sabe, que é a gente que faz tudo aqui, a gente põe a mão na massa para fazer tudo, tudo mesmo tá, inclusive assim, esse armário que vocês estão vendo aqui, e um monte de coisas, então eu vim mostrar para vocês o tour pelo nosso banheiro, é pequenininho, o tour vai ser bem rápido, mas eu sei que tem muita gente esperando por esse tour. Então gente, essa visão que vocês têm aqui da entrada do banheiro, ó, é uma porta bem pequenininha, a gente teve que colocar uma porta de correr, depois no tour do quarto vocês vão ver melhor, a gente teve que colocar uma porta de correr, porque uma porta de abrir normal para dentro, não ia dar, por causa do espacinho do banheiro, ó. Do nosso lado direito, a gente tem a pia, a gente não tem armário, a gente tem esse faça você mesmo, que a gente que fez, a gente que improvisou, com cortininhas, que é uma ótima dica para quem não quer gastar agora, né, com, tá reformando e não quer gastar com armário planejado, nem nada do tipo, você pode colocar prateleirinhas ali dentro, ou algum outro tipo de suporte, alguma coisinha, né, para você guardar suas coisas, e para fechar, para não ficar aparecendo, colocar uma cortininha. A gente comprou o tecido, tá, aí a gente mandou costurar para dar acabamento, como a Mariana, minha irmã, para quem não sabe, ela tem, ela tinha essa maquininha de fazer o ilhós, a gente mesmo colocou, comprou esses negocinhos aqui, né, de cortina, isso aqui a gente já tinha também aqui, e a gente reaproveitou e fez a cortininha aqui para baixo da pia, ó. A pedra já era do apartamento, então a gente reutilizou, a única coisa que a gente fez foi trocar a torneira, a gente trocou por essa torneirinha aqui, olha, pretinha. É bem basiquinha, a gente pretende trocar depois, porque agora com o armário, ela, eu acho que ela está muito curta aqui para dentro, precisa ser um pouquinho mais para fora e um pouquinho mais alta. Aí aqui, olha, olá, aqui desse lado, a gente tem os potezinhos para colocar a toalha. Todo banheiro, gente, é com o mesmo revestimento que tem no apartamento todo, que é um porcelanato que imita cimento queimado. Eu vou deixar o nome aí para vocês, é o Broadway Lime da Porto Belo. No chão é esse porcelanato. E nas paredes também. Então aqui eu apaguei a luz aqui para mostrar para vocês melhor, porque a gente tem muitas iluminações aqui nesse banheiro, para todos os gostos. Esse armário aqui, gente, ele ficou pronto recentemente, foi o Guilherme que fez com o irmão dele, que, inclusive, o irmão dele desenvolve umas peças super bonitas de decoração, assim, exclusivas. Em breve vai ter um vídeo aí para vocês, com várias dicas legais. Então, olha, ele tem três partes. A gente mandou fazer o espelho no PS do vidro. Então são três partes aqui de espelho. Duas menores nos laterais e uma maior aqui no meio. E é bem legal que a gente consegue se ver, né? A gente consegue se arrumar, secar o cabelo. É muito bom. Muito bom o espelho grandão assim, ó. Ele vai de ponta a ponta aqui do banheiro. E o que é legal também que em ambiente pequeno o espelho dá uma boa amplitude, ele amplia bastante o ambiente. Então fica bem legal, né? Dá outra cara para o banheiro, para o ambiente. Um espelhão, fica bem legal. Ali em cima a gente colocou algumas decoraçõezinhas, um quadrinho. Ali meu ursinho, que ele está sempre sentado. Às vezes eu deixei ele aqui, às vezes eu deixei ele lá na minha penteadeira. Aqui em cima a gente colocou algumas decoraçõezinhas. Aqui eu estou deixando as coisinhas que eu estou mais usando no momento. Então, dois perfumes, esse porta-anel super bonitinho, de passarinho. Muito fofo, gente. Delicado. Olha que coisa linda. Aqui um mini cacto. Essa saboneteira aqui, comprei na 1,25 também. A gente deixa o sabonete líquido. Aqui desse lado, nossas escovas de dente. E aqui essa latinha super bonita. A gente comprou lá na loja Open Box 2. Tem tour aqui no canal que eu já fiz para vocês. Se vocês quiserem assistir com detalhes o que tem nessa loja. Tem muitas coisas legais. Então, aqui a gente deixa, tipo, primeiro socorro, sabe? Gás, esparadrapo, alguns remédios, algodão. A gente deixa aqui em cima com objeto de decoração também. Aqui o aparelho de fazer barba do Guilherme. E aqui embaixo, gente, só vou mostrar assim rapidamente para vocês. Tem a nossa cesta de roupa suja. Tem uma prateleirinha aqui que a gente fez também, tá? Então, tem baguncinhas ali. Não vou mostrar tudo para vocês, né? E aqui tem esse gaveteiro de plástico que eu deixo algumas coisinhas. Ainda falta bastante gaveta para preencher. Então, tem bastante espaço para colocar coisas aqui. Deixo meus esmaltes, algumas coisinhas de cabelo. Então, uma dica aí para vocês, para quem quiser gavetinhas, esses gaveteiros de plástico. Então, olha, fica bem bonitinho. Esconde toda a baguncinha. Uma cortininha. Você pode fazer do jeito que você quiser, com algum tecido diferente. Então, fica bem legal combinar com o seu banheiro. Uma coisa bem, assim, única, né? Bem exclusiva. O porta... Nosso porta-papel higiênico, ó. Ele é o mesmo da toalha, tá? Combinando com o da toalha. Nosso lixinho. Aqui em cima, a gente colocou do vaso um quadrinho. Meu quadrinho de pinã. Que eu vivo colocando ele em vários lugares. Cada hora ele está num canto. Esse vazinho também. Acho bem bonitinho deixar um vazinho assim. Uma decoração no banheiro, né? Para não ficar tão sem graça. Aqui, gente, nosso box. Olha. A cor dele é bronze. Então, a gente preferiu essa cor mais escura para combinar do que o branco aqui no banheiro. Eu achei que ficou bem legal, ó. O banheiro é bem pequenininho. O box, né? É bem pequenininho. Como vocês podem ver, ó. É bem pequenininho. Ele era menor ainda. A gente ampliou um pouquinho ele. Teve que diminuir um pouco o espaço da porta. Por isso que deu para aumentar um pouquinho. Vocês conseguem ver tudo isso nos diários da reforma. A gente tem uma playlist aí que chama Coisas do AP. Tem todos os diários de reforma aqui do apartamento. Que eu mostrei para vocês. É uma alternativa para quem tem o box bem pequeno. Que mal cabia aí para lavar o cabelo. Era bem pequenininho mesmo. Aí aqui, olha, tem duas cantoneiras que o Guilherme que fez, ó. Com o próprio porcelanato. Para colocar shampoo, sabonete, as coisinhas, ó. Nosso porta-sabonete também. Que é conjunto com o do papel higiênico e o da toalha. De resto aqui, ó. Sem novidades, sem muitos segredos. Sem nada de diferente. Nosso chuveiro comum. Um tapetinho fofo que a gente deixou aqui. Então, ó. Vocês podem ver que é bem pequenininho mesmo a entradinha aqui do banheiro, ó. E é isso, gente. Tour rapidinho aí para mostrar para vocês com detalhes. Nossa. Eita, descarga do vizinho, né. Como vocês podem ver, dá para ouvir a descarga do vizinho também. Aqui em cima a gente tem esses três spotzinhos que são assim direcionados aqui para a pia. Aí a gente tem essa outra luminária aqui, tá? Que tem a luz branca mais forte. Ó. Não vou acender, senão vocês não vão conseguir ver nada. E aqui no espelho a gente colocou LED em cima do espelho. E aqui embaixo também, ó. Deu uma estouradinha ali, tá? Não liguem. Mas, ó. Fica bem bonitinho quando coloca a decoração. Ele fica mais um... Deixa o ambiente assim bem aconchegante. É luz amarela, ó. Então tem embaixo e em cima. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse tour aqui rapidinho para mostrar para vocês. A gente tem um outro banheiro social. Que falta finalizar ainda. Quando estiver tudo pronto, bonitinho. Volto para mostrar para vocês. Ele é um pouquinho maior que esse nosso banheiro. Então dá para fazer mais coisinhas por lá. Tem um espaço um pouco maior. E eu venho mostrar tudo aqui para vocês. Então fica ligadinho aqui no canal. Se você não for inscrito, se inscreve aqui no canal para não perder nenhuma novidade. Nenhuma dica, tá bom? Chegue a gente lá no Instagram do apartamento, que é umcafofopara2. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. É isso, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. E já tem o tour da sala também. Quem quiser assistir, vou deixar aqui, tá bom? Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus